Sejam bem-vindos a mais uma parte aqui da camp... opa, falei errado. Sejam bem-vindos a mais uma nova campanha aqui de Total War Atila no canal do Zang, dessa vez com os Homens do Norte, com a facção dos Jults. O nosso líder da facção é o Getwolf, nossa religião é o paganismo germânico. O oceano bate nas costas das terras dos Jults, invocando habitantes para novas conquistas e tal como os Jults sempre foram os mais intrépidos do povo nórdico, procurando por costas distantes para saquear e capturar. De acordo, eles estavam em uma posição perfeita para ganhar benefícios de um colapso devagar do Império Romano da Britânia e assim fazer saques incansáveis na costa, conforme seus defensores diminuíam em número. Uma conquista com sucesso seria de grande vitória e um grande líder teria essa capacidade de expulsar os romanos remanescentes para subjulgar os locais e atingir suas ambições antes dos seus vizinhos saxônicos que iriam cobrir a terra em verde, e hoje os Jults fariam isso primeiro no caso, acho que é isso, mais ou menos isso. Enfim, é bom que eu treine um pouco o meu inglês, gente, porque eu estou precisando treinar, então desculpa qualquer coisa. Então o nosso atributo cultural aqui é os Viking Raiders, saqueadores vikings, a gente ganha 75% a mais por saquear os povoados ou ficar na instância de saquear no caso, né? E aqui o de facção temos os Despoilers, que a gente ganha um Encome Ska por cada unidade de inimiga destruída e Encome mais 200%, o Encome no caso é Renda, tá? Então Renda mais 200% por devastar assentamentos. Então a gente vai jogar no Very Hard, nosso ano de início é 395 depois de Cristo e o nosso desafio inicial é difícil, então bora lá! O ar estava cheio de fumaça e sangue, Roma estava fraca, as tribos cresceram em força e número, as suas raízes avançaram fundo dentro da terra e começaram a avançar nessas terras, mas as suas fronteiras estavam ameaçadas, porque uma grande tempestade estava se levantando no leste. Uma por uma as tribos se dividiram, como sementes no vento, e contemplou um cavalo vermelho e o poder foi dado a ele que foi dito que traria a paz na terra. O sangue do seu povo seria vingado. Grande caçadores, eles afiaram suas espadas com o sangue romano e viram as suas poderosas muralhas reduzidas a pó. Eles se prepararam para a guerra. O mundo está mudando. O último sopro frio do norte e sopra você deve procurar oportunidades ao sul de suas terras se você quer sobreviver e prosperar. Pegue os mares e explore as costas perto, porque as tribos locais não serão capazes de fazer frente aos seus guerreiros. Os saques irão trazer... Os saques irão trazer para casa irá cumprir os requisitos para o desafio à frente. A exploração e conquista de áreas distantes de impérios corruptos cresceram fracos durante anos de lutas internas. E as tribos separadas, sem a força ou o desejo de lutar. Por terra ou por mar, o sul será seu para a conquista. O triunfo e canções serão cantadas de seus feitos até o fim dos tempos. Capítulo 1. Preparação. Eles se prepararam para a guerra. Objetivo. Sobreviver até a data de Primavera 400. Tem uns objetivos bons de campanha aqui, né? E nossa recompensa é 2.600 cumprir isso aqui. Então só para começar aqui, a gente começa na província de Alabu aqui, na província de Escândiza, na verdade, que é Escandinávia seria. E temos aqui dois vizinhos, que são os Daines e os Gites. Eu gosto muito de começar atacando eles, para evitar uma ameaça que possa me pegar depois desprevenido. E assim eu posso acabar ficando mais forte. Porque vindo aqui direto para o Império Romano, eu acabo ficando mais fraco, no caso, né? Porque eu vou abandonar minha província para ir para lá. Mas eu vou começar aqui, então, pegando... Deixa eu ver se eu botei o Timer, porque eu acho que eu nem botei, não é real. Esqueci de botar o Timer do vídeo, para variar. Eu gosto muito de começar pegando aqui essa bagaça aqui para trocar a Nordic Bench, porque eu acho eles horríveis, que é essa infantaria aqui. Então, é bom tu começar trocando eles. E deixa eu dar uma olhada nos objetivos aqui, né? Então, esse aqui é o principal, que eu já li, né? Que é sobreviver até a data. Então, a gente tem que saquear, ou spoiler aqui, cinco aceitamentos diferentes. Pesquisar a tecnologia Labor Service. Então, vamos fazer isso aqui primeiro, para fazer a missão. Ficar em guerra com a facção dos Saxões. Ok, então é um objetivo aí bom para começar também. E saquear três assentamentos diferentes, incluindo os três seguintes. Flevum, Rugium e Angulus. Tá, interessante. Mas antes disso, eu preciso ficar forte, no caso, né? Então, vamos vir até aqui, que ainda é minha província. Preparar aí o nosso ataque. Então, eu vou recrutar aqui uns... Deixa eu ver, eu posso pegar até quatro, né? Então... Pega um desse. Talvez até pegue um mercenário aqui depois, esse cara aqui seria bom para começar. Aqui, no momento, como é que está a nossa fertilidade, dessa região? Fertilidade é dois, né? Eu vou começar construindo aqui a construção do gado, que ela vai dar bastante dinheiro de início. E aí, eu vou poder também recrutar a cavalaria, né? E aqui, eu já posso botar o... O poço aqui também, para ajudar a gente. Ainda vai sobrar dinheiro para eu conseguir colocar aí depois a... Os mercenários, né? De acordo com o comercial aqui, eu acho que não temos nenhum para fazer no começo, já que eu vou querer atacar todo mundo. Então, vamos só passar o turno aqui. Ah, um governador, né? Então, eu poderia colocar meu herdeiro aqui já para proteger. Seria bem útil. E mandar ele procurar uma esposa também para... Que ele tenha filhos, né? Afinal, ele é o herdeiro. E vamos lá. Sempre bom começar campanhas novas, é bem divertido. Por enquanto, as ações vão estar ocupadas lá com o Império Romano, então eles não vão estar tão focados aqui na gente. Por isso que é o momento exato para a gente atacar. Mas eles ainda tem o comércio com o exército aqui perto. Então tem que tomar cuidado com isso. Deixa eu ver aqui. Tá, ele ganha mais dois de influência por turno e mais um de autoridade. Tá bom. Já ajuda bastante. Agora aqui. Se aproxima aqui para a gente dar uma olhada. Já vamos começar com uma batalha intensa aqui com os Dainis. Não vai ser nada fácil. Mas eu confio em nossos homens. Deixa eu... Atacasei aqui esse exército aqui, né? Que ele provavelmente vai correr. Ou não? Não, né? Opa. Não, calma. Recuo aqui. Só quero que você fique perto do Nael para participar da luta. Aí eu vou recrutar esse cara aqui para ele ajudar, já que ele tem Armor Piercing. Seria muito útil para ele lutar com a gente. Mas a minha manutenção já está 500. Se eu recrutar esse cara aqui, vai para 400. Tá, mas vai valer a pena. Acho que pegar esse cara aqui, velho. Só por enquanto. Vamos lá fazer o primeiro combate aqui com os Dainis. Vai ser um combate sangrento. Mas a gente vai sair vitorioso. Graças ao Odin. Ok, o tempo está limpo. Perfeito para queimar na cidade deles. Meu exército do mar vai vir daqui. Eu não pretendo deixar ele no mar ali lutando com o outro. Porque vai ser bem perigoso, na verdade, deixar ali. Eu quero usar esses arqueiros aqui para destruir as torres dele o maior possível. Então, vou deixar eles aqui. A galera de lança pode ficar mais na lateral aqui. Vocês fiquem aqui. Aqui. Os outros três fiquem aqui. E eu vou tentar entrar com esses Nordic Band por aqui para pegar a galera que estiver lutando aqui por trás. Mas, por enquanto, esperem. Você vai ficar dando um apoio aqui. A cavalaria também vai ficar preparada para flanquear ali. Eu vou esconder ela numa árvore aqui. Porque eles só vão retricar quando for para flanquear o inimigo. General também espera aqui. Tá, começa. Vamos pausar aqui rapidamente. Manda essa galera vir para cá. Fechar aqui. Aí eu quero um arqueiro aqui atirando nessa torre. O outro arqueiro atirando nessa torre. E o outro que vai se aproximar aqui. Vem para cá vocês. Você aqui. Nordic Band vocês. Aqui, mais ou menos. Vem desembarcar aqui. Ignora todo mundo. Vem desembarcar aqui. Vem desembarcar aqui. Ignora todo mundo. Bota. Inclusive, pode fazer formação aberta aqui, né? Para vocês oferem muito tiro. Flasham os arqueiros deles ali. Eu só consegui abordar aqui um dos meus barcos de arqueiro, tudo bem. Eu acho que só consegui, os cara meteu um Drift aqui e já fugiu. Estamos aqui brigando contra três grupos de arqueiros dele, o que já é bom para a gente ir eliminando. Por enquanto eu mando só um grupo aqui e vim aqui. Mas continuem atirando aí na torre deles. Eu vou até pegar um grupo desse Nordic Band e vim para cá pegar esses arqueiros dele. Uma guardinha aqui. E aí Esperando abrir uma brecha aqui. Pra gente conseguir atacar eles Pode queimar aqui Na verdade ajuda a queimar essa torre aqui que tá atirando a gente Queima essa casa aqui Pra reduzir a liderança deles Vamos lá Tranquei aqui essa galera Se vocês conseguem passar por aí Passa por aqui mano Trouxe agora um piqueiro pra ajudar aqui A gente tá batendo dois grupos aqui Isso aí gente, vamos lá Mas possivelmente agora a gente pode estar perdendo Porque eles trouxeram outro grupo aqui pra ajudar Vamos desembarcar atrás da gente aqui o exército Essa galera aqui tá quase querendo fugir Ainda nem usei meus trunfos na manga aqui Que é os meus mercenários Vou começar a trazer eles mais perto Porque eu preciso trazer aquela galera ali Pra todo mundo vir aqui tomar investida depois Se vocês quiserem vir aqui Estou esperando Ok, vem aqui ajudar Ele pode vir aqui ajudar Enfrentar eles A torre já começou a pegar fogo Excelente A galera vai desembarcar ali Vamos ali interceptar eles Pode tirar na galera aí Trouxeram uma cavalaria aqui pra ajudar Vamos deixar as arqueiras deles fugir não Agora vem vocês aqui Destruir aquela torre ali pra mim A batalha tá começando a ficar acirrada agora Vou jogar aqui uma corneta pra galera ganhar mais moral aqui na linha de frente Todo mundo pegando aí essa cavalaria deles Vamos lá Eu não consegui fugir ainda Infelizmente Porque veio essa galera aqui interceptar Mas tá tudo certo Tá junto a formação Eita Não era pra clicar aqui Vem pra cá Eu vou eleitar demais Eu vou eleitar demais Estou bem vestido de graça Estou bem vestido de graça Estou bem vestido de graça Aqui é outro general, o general da frota deles no caso né Vamos tentar pegar ele Vamos avançar aqui Carinha de lança aqui também, pode avançar Aqui está todo mundo indo para a praia agora Derrubo essa toia aqui Vai começar a chegar aqui na praia hein Aproveitar a minha falta de atenção Agora junto outro general deles aqui também Braxas pesadas Tirar nele Arrubo! 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 Prontos! Prontos! Arrubo! 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 Todo mundo começa a correr de repente Imagina essa batalha de uma vez, como é que eu não consigo ganhar de novo? O que eu acho! Arrubo! 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 Umanço! Umanço! Abrilada! Umanço! Umanço! Vamos! Tudo bem! Os homens estão correndo! Seguem e luchem! Prontos para a batalha! Prontos! Missileiro! Estão correndo! Ele vai precisar! Cá! Ouvi, повatched! As você diz! Eu estou lembrado! O meu Deus! Não! 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 Vamos lá, todo mundo aqui Vou tentar o general para lutar, coisa que eu normalmente não gosto de fazer porque eles morrem igual o papel Mas é necessário Eles conseguiram dominar aquele lado esquerdo de uma forma inacreditável Estou impressionado Agora todos eles querem sair para pegar minha infantaria do barco, que eu deixei sozinho Eu deveria ter avançado com todo mundo junto Acelerar aqui porque eu não sei se eu vou ganhar ou se eu vou perder Os homens estão rompidos e estão correndo para a vida Os homens já foram roubados 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 Agora precisamos matar o general dele Antes que ele mate o nosso Sucesso, acho que ganhamos Ae, vitória Caraca, foi uma batalha difícil Mas estamos aí Eu até falei que eu já tinha ganhado essa batalha porque eu já joguei com os juts E essa batalha sempre é difícil Mas parece que ela estava mais difícil Beleza Então a gente conseguiu pegar a cidade dos denis aqui Foi difícil, perdemos uma unidade por completo aí Mas o importante é a vitória Mesmo que ela tenha sido Duramente ganhada Muito bom Eu alcanço ali Eu alcanço ali o herdeiro deles Então vamos ver se eu já consigo matar eles de vez Para a gente se livrar dos denis por completo e eles não ter que voltar a atormentar a gente no futuro Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok O jeito mais fácil de chegar lá é por Alabu Pelo mar Então vamos para lá primeiro Volta para cá Recupera o exército aí Mas por que que... Ah, é porque eu que deixava recrutar no Arctic Bend É aquela construção lá né E aí deixei... Aí ficou... Ficou triste a situação aqui O que eu posso fazer é pegar mais um desse então Mais um desse Mais uma infantaria aqui para fechar 20 né Minha renda vai embora Mas... É o que dá para fazer Eu construí aqui outra... Outra parada de plantação né Para ganhar dinheiro Por enquanto os gits estão com 2 reais pela metade ali Uma frota de 6 E uma guarnição com governador ali Não está fraca Mas também não está impossível da gente atacar Deixa eu ver aqui Vai aumentar 60 130 260 E... 390 Tá... Dá para manter 390 E aí 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 Tá nevando aqui, só os Gits que tem imunidade ao frio aqui dos Norscanos Norscanos ainda é Warhammer, é o vício Tá, agora é só terminar aqui de recuperar a galera Posso pegar outro desse, seria muito bom pra pegar a aliança deles Embora eu vou atacar pelo mar, então talvez não tenha tanta diferença assim Que é o jeito mais fácil de entrar na cidade, né Então agora eu vou até focar em melhorar um pouco a frota aqui É bem caro pra pegar barco, na real, muito caro Agora eu consegui pegar só mais um E o resto vai ser só infantaria É porque tipo, vou ter que fritar seis aqui E mais três aqui Mas possivelmente eles vão querer se esconder na cidade Não sei, não sei Perigo Perigo na espreita em todos os lugares, meus queridos Vocês não fizeram a aliança ainda não, né Gits? Aliados os Huggins, que vocês tem a cor comercial aparentemente Os Huggins pode ser que eles queiram me atacar aqui em Raffin Governador, coloca aqui, reduziu o custo de construção Poderia até esperar um pouco pra atacar eles e saquear um pouco, né Ver se eles tiram algum exército daí de cima Mas é que pegar essa cidade bem rápido ajudaria bastante na minha renda A gente vai expandir pra Britânia, mas não no começo da campanha Primeiro eu quero pegar aqui os outros povoados bárbaros, né Por perto Fazer os objetivos bônus pra ganhar mais dinheiro Ok Eles não parecem estar aumentando o exército Estão construindo algumas coisas aí Dependendo do que forno pode ser que tenha guarnição Aí vai me ferrar um pouco, né Construir esse daqui de novo me daria mais renda Esse aqui me daria unidade nova, no caso Só que Eu já tô conseguindo recrutar esses skirmishers Pela construção padrão, né Acho que vale a pena, sim É só se esses barcos tá difícil de recuperar logo, hein Vou dar mais uns dois turnos pra recuperar esses barcos aqui E aí a gente vai zarpar pra lá E aí Tá Ficou E aí E aí E aí E aí E aí Ok, acho que dá para arriscar e atacar ele, já fiz a bagagem que eles queriam aqui, labor service, agora vamos para o que eu falei, para melhorar a nossa fantaria horrível. Então primeiro aqui vamos declarar a guerra, na verdade tem que descer primeiro aqui no mar para declarar a guerra, então vem aqui você, são aliados dos Huggins, ok, mantenha o bloqueio e você vem aqui ajudar. Vai ser difícil para caramba esse aqui, vou pegar o máximo de barco que eu consegui mesmo que minha renda fique negativa, não, não, você está indo, olha que susto velho, porque eu coloquei para atacar com esse, já ia fazer coisa errada. Tá, temos aí uma segunda batalha dificinho para a gente, então pela superioridade marítima que ele tem aqui, e as infantarias estarem no mesmo nível da minha, eu acho que essa aqui eu vou só resolver mesmo, vamos ver aqui se a gente consegue. Sobreviver o meu exército já está valendo, deixa eu ver, sobreviveu bastante gente até, é mais do que eu conseguiria fazer sobreviver, então melhor ainda. Vamos ocupar aqui, nosso rei pode assumir aqui, tem outro rei dele aqui que ainda está perambulando nossa região, mas que vai ajudar bastante, olha, porto militar, uma fazenda aqui eu não vou usar, esse daqui pode deixar, esse aqui tira, nossa frota aqui, vamos colocar aqui e aqui para liberar o upkeep reduction ali depois, reduzir a manutenção do exército, e aqui para melhorar as habilidades do exército. Beleza, temos muitas infantarias aqui, mas agora é tudo nosso, toda província é nossa aí. Agora só tem a ameaça dos Huggins, né, que vão querer se vingar com certeza de a gente ter destruído aí nosso, os amiguinhos dele, e eles não vão querer paz por um tempo, então tudo bem, a gente vai dar um jeito aí, agora que eu conquistei tudo isso que eu queria, eu posso mandar esse cara embora aqui, para recuperar minha renda um pouco, e aí fica tranquilo. Por enquanto eu não vou tirar esse aqui não, na verdade, deixa eu construir aqui uns Nordic Band, e quando eu trocar ele pode ser que ele fique útil, né, já que eles são baratos. Mas vou deixar o porto militar aqui mesmo nessa província aqui, que é a mais importante, que é a que fica o governador, né, para a gente conseguir aí fazer um exército marítimo melhor. Principalmente com os barcos de Ariete. Ele vai tentar fugir, mas eu não vou deixar não, vou atacar ele nesse turno. agora eu vou descer ele para a região dos ângulos e declarar a guerra neles para começar a saquear e fazer o objetivo bônus, lá que é saquear os francos, os saxões e os ângulos. Ok, eu vou atacar eles aqui, só matar eles mesmo, aceitem a derrota! O império de vocês já era, meu querido, agora todo mundo serve aos juts. Beleza, não vai dar para voltar nesse turno, né, mas eu vou deixar a frota aqui em Rafin, que é a cidade mais perto dos Huggins, que é a mais perto deles atacarem a gente, né. Vamos colocar aqui para dar mili-defense para as infantarias do exército, defesa corpo a corpo, né, e vamos colocar aqui para eu pegar para reduzir a manutenção depois também, que é muito importante. Então aqui pode colocar, esse aqui é muito bom, que aumenta a renda de construções industriais, que no caso essa aqui é industrial, né. Vamos fazer o seguinte, tira esse aqui, pega o recurso da madeira aqui, que vai dar bastante dinheiro para a gente. 5% para todas as províncias, é bom que você vai acumulando as coisas. Aí se eu não me engano, nesse aqui depois, qual que é, acho que é desse lado aqui, né. Esse aqui ó, que aumenta a renda em 5% para todas as construções. Aí você comba os dois, né, e fica maravilhoso. Tem esse aqui também, que aumenta em 10% a renda industrial, né. Eu vou construir uma indústria, provavelmente aqui em Rafin depois, mas por enquanto eu vou deixar esse aqui mesmo. É só para construir um negócio de saneamento. Senão vai ficar complicado para a gente. Tá, esses mercenários aqui... Eu não sei qual deles que é mercenário, acho que é esse aqui, né, que é mais caro. Manda embora. Deixar só os nós aqui no exército para conseguir manter. É ruim que eu tenho pouco tempo até dar o ano de 400 ali, tá, em 396 já. Não sei se vai dar tempo de fazer o objetivo bônus, mas é opcional fazer o objetivo bônus. Só para você ganhar um dinheiro a mais. Então, os Huggins já chegaram aqui. Nem quiseram esperar. Ah, esqueci de usar o meu negócio da família aqui, né. Colocar a galera para virar companion e tal, esqueci de fazer isso. Bom, de qualquer forma eles vão subir a atrição para a neve aí. Só que eu acho que eles vão querer atacar a cidade de Rafin aqui. Se eles quiserem ir para lá eu estou meio ferrado. Exército cheio, eles têm alguns pikemen que eu não tenho. Adoraria ter. Eu vou melhorar a cidade de Rafin, eu acho, para a gente ganhar mais defesas aqui. É a minha cidade mais vulnerável, ataques. Eu chego lá em um turno se precisar também, né, pelo mar. Esqueci de tirar a marcha de você. Mas tudo bem. Se as ações gostam de mim, não deveriam. Ainda não querem pares? Tá bom. Espero que você perca bastante gente aí para essa viagem. Se eu reforçar bem essas três regiões aqui, a ponto de eu conseguir defender de ataques. Aí a gente fica tranquilo para ir lá atacar a Britã depois. Brincar com o que sobrar aí do Império Romano e os Celtas. É, eles estão na neve aí, eu sofrendo. Tá, bêbado na vigia. Esse homem estava bêbado quando ele deveria estar em sobrevigia. Vamos ver o que eu posso fazer com ele aqui. Tá galera, já entrou aqui. Vamos fazer um exemplo em público para a galera aprender que não deve fazer isso. Não dá para fazer ela virar um... Procurar uma esposa, né. A Inquisita Infantaria, as deles são um pouquinho melhores que a minha. Preciso de dois mil aqui, não dá para melhorar agora. Tem três turnos melhorados da Dhaffin. Que eu acho que eles não chegam agora, né. Eles demoraram dois turnos. Mas assim que eu ver que eles estão se aproximando daqui, eu corro para lá em marcha mesmo, não tem problema. Só para a gente defender. Mas por enquanto, a defesa é aqui em... Harishachichoró, que eu não sei pronunciar o nome. Minha guardação está quase cheia. Eu preciso muito construir o negócio seriamente, senão vai começar a espalhar a doença aqui já já. Bom, seria bom pegar um desses aqui de Armor Piercing, né. Então vou fazer o seguinte, eu vou juntar essa galera aqui para pegar um desses. Não é tão caro quanto o outro e ainda assim ele é bom. Já que eles tem essa galera aqui que tem Armor Piercing, que vai me ferrar um pouco, né. Está para você que seria bom recrutar uns barcos, né. Mas eu vou precisar do dinheiro, hein. Vem que dá para pegar um barco aqui. Só para tapar o buraco dos que eu tirei. Aí no próximo turno ainda vai ter dois mil para comprar. E se eles não fizer cerco nesse turno, né. Eu espero que já perdi todo o meu time aqui, velho. Eu não sei se o vídeo já deu o tempo necessário. Estou na dúvida. Mas deu para avançar bem para a primeira parte aqui. Porque eu realmente queria fazer isso aqui na primeira parte. Pegar a rede do norte aqui inteira. Olha lá, eles estão se aproximando de Raffing. Porque eles não são bestas, né. Você quer pegar a cidade mais fácil. Tá, agora aumentou os espíritos da galera aqui. Aumentou a moral em três. O homem se desculpa por suas ações e aceita a punição. Aí a moral das unidades aumentou por causa disso. Beleza, vamos... Vamos aqui interceptar eles agora em Raffing. Eles não acharam que eu ia deixar eles pegarem na cidade tranquila, né. Eles vão ter que brigar por isso. O bom dessa construção aqui é que ela dá recursos para eu negociar. E cada vez que eu melhorar ela aumenta 5% ali da renda de indústria. Tá, esse aqui do Smith seria muito bom pegar esse Nordic Axie Warband. Só que eu preciso do Militarized Society, que é esse aqui de cima. Mas eu vou conseguir aqui saneamento primeiro, né, que é o mais importante. E eu tenho que melhorar os portos aqui também para ganhar mais dinheiro. No momento acho que não tem ninguém que eu quero negociar aqui. O Império Romano aqui praticamente já foi engolido já na Britânia. Ok, deixa eu fazer um corte aqui que me solicitaram. Bom, nosso exército pode recuperar bastante aqui. Se eles atacarem nesse turno, a gente consegue defender. Pode ser que eles tentem vir aqui para Alabu, mas da mesma forma eu posso vir pelo Porto aqui e chegar lá em um turno. Então é uma região muito boa para você defender por causa disso. Tem uma facilidade de movimentação aqui muito boa. Vou até aumentar um pouco mais nossa frota aqui. Se bem que... Ah, deveria estar deixando eu recrutar essa catapulta aí, né. Mas acho que eu tenho que estar nessa região aqui de cima para fazer isso. Bom, de qualquer forma, vamos passar o turno. Qualquer coisa é pegar o Ariat, velho. O navio de Ariat para mim é um dos melhores. Ele dá uma porrada e acabou. Burgundians vão querer vir atacar a gente agora também. Aliados dos... Caraca, tá todo mundo agora vindo em guerra com a gente, velho. Já vi que vai ser complicado essa campanha. É isso que eu não traí ninguém na diplomacia, hein. Só todo mundo desejou vir para cima mesmo. Farei meu melhor para defender todas as regiões possíveis. Se não tivesse esse exército dos Huggins aqui já em cima de mim, né. Agora ferrou total, porque se eu sair para atacar os Huggins, eles vão querer me atacar aqui embaixo. Caraca, mano. Caraca, que situação que eu fui me meter, hein. Esse exército aqui que não é uma frota. Nossa, vai vir todo mundo em cima de mim agora. Que beleza. Vamos fazer isso aqui para liberar o Smith. Tá, em um turno isso aqui vai estar melhorado para ajudar a gente. Aparentemente eu também chego lá sem ser em marcha, né. Então vamos tentar. Só que agora eles alcançam a cidade de Raven ali. Em um único turno. Eu vou tentar atacar eles. Aí, para matar o exército deles mesmo, porque senão eles vão querer atacar a cidade de Raven ali no próximo turno. E não tem o que eu fazer. Só assim mesmo para eu conseguir matar eles. Só que mesmo com o que eles tem aqui, pode ser que eles tentem ainda atacar a minha cidade aqui embaixo. Vou tentar recrutar aqui uns navios, né, para ajudar. Não queria gastar mais dinheiro da minha renda para isso, mas sou meio que obrigado. Pô, só porque eu falei que eu tinha um começo mó bom na campanha, aí os caras decidem entregar em guerra comigo, né, velho. Ele é vassalo dos Burgundians. Pô, mano, deixa em paz aí, cara, na moral. Pug, eles vão querer paz agora? Perderam o exército? Não. Porque eles sabem que eles vão conseguir atacar no próximo turno da minha cidade ali. No último turno que faltava para melhorar ela, eles vão destruir ela, fica vendo. Se não eles, eles vão destruir. Ô, mas que saco, né, velho. Não pode começar a se divertir na campanha mesmo. Burgundians estão vindo ali com o exército quase cheio já também. Se pelo menos sobreviver esse turno da minha cidade, velho, para dar tempo de melhorar ela, eu já vou ganhar uma guarnição melhor para defender. Vai me ajudar muito já. Olha lá. Nossa, cara, que chato, mano. Ah, eles só fizeram circo. Nossa, maravilha. Maravilha. Eu achei que eles atacaram nesse turno, e eles conseguem atacar se eles quisessem. Nossa, muito bom, velho. Dá para a gente destruir aqui só com esse exército? Tá, não dá, mas dá para eu atacar aqui agora com esse, que eles recuaram, e eles não conseguem recuar de novo, então eles morrem. E agora a nossa cidade, ah, na verdade eles fizeram circo, então não terminou de construir a parada. É, aí... É, realmente, tá aqui ó. Dois turnos para eu parar de fazer um turno de circo, como assim, velho? Tá, coloca aqui agora... Takane que reduz a manutenção, né, então... E coloca... Autoridade? Ou zil. Zil aumenta... A minha aura de líder e a moral do exército, né, então põe zil. Vamos melhorar aqui o poço. Huggians, agora acho que eles vão querer paz, né? Caraca, esse cara tá com sangue no olho mesmo, velho. Fiz nada para eles, só tá aqui o aliado. Ainda mais para esses Burgundians aqui que vieram se meter. Tá demorando muito para recuperar meu exército nesse lugar aqui. A minha frota. Porque eu tô muito tentado ir ali atacar essa região de Huggian já, e transformar eles em vassalos para usar eles contra os próprios carinhas ali. É... É, eu tenho que saquear essa região, né? Então... Como é que tá a guarnição de vocês? Tem bastante. Tá a guarnição de Huffian aqui agora não tá melhorada, né? Tô esquecendo tudo que eu tô fazendo. Tá, vamos passar o turno de novo. Tem que ficar na defensiva no começo da campanha. Quer dizer, no começo da campanha dos eslavos é legal, mas... Aqui já era para estar me expandindo bem mais já. Só questão dos Unos pressionarem eles ali do leste que eles vão ficar quietinhos. Quando andava na selva, um jovem viajante disse ter uma visão. Tá, boa Carol. Aparentemente é uma visão boa, estamos com um bônus de ordem pública aí. Você acha que eu tenho que saquear essa região, meu nobre? Acho que eu vou fazer isso agora. Pra vocês aprenderem, vocês não devem atacar um cara sem razão. Quer dizer, eu fiz isso, mas tudo bem, você não deve fazer uma coisa que eu. Tá, vai ser uma batalha bem tensa aqui, mas vamos lá fazer a nossa frota. Só uma aqui com um barco, então é mais fácil ainda da gente invadir a cidade deles. Só salvar de novo, que eu não lembro se eu salvei, e bora lá. Ok, o tempo está limpo, perfeito. Vamos colocar a nossa frota meio que separada aqui, já que eu acho que eles vão colocar todas as dele aqui. Então, eu vou colocar, sei lá, quatro desse aqui, de um lado. Vou colocar quatro do outro com o general. Certo? Dois arqueiros aqui, com flechas de fogo. E um arqueiro aqui, com flecha de fogo também. Esse último grupo aqui... Pode ser aqui mesmo. Começa, pausa, tá aí todos os grupos dele. Vamos colocar aqui. 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 Você vai mirar... Aqui. Vocês mirem aqui. Aqui. Vem pra cá. Vamos pegar o máximo possível deles aí, pra evitar luta desnecessária, né? Beleza, já mudei todo mundo atacar. Os reforços estão vindo aí. Eu vou desembarcar com eles lá do outro lado mesmo. Aqui, essa parte aqui do mar, quem vai lhe dar... Somos nós. Se eu colocar a barricada desse lado aqui, então tá perfeito pra atacar por esse lado aqui. Facilita bastante o nosso trabalho. O inimigo aproxima! Quem vai lá? Realmente espero que não tenha tempo deles fazer nada, né? Deixa eu fugir não. Isso. Tem que prender. Deixa ninguém fugir. Estão tomando muito tiro aí de... Estilingue aí, mas tá tudo certo. O general deles ali conseguiu escapar dessa zona, não sei como. O cara é realmente o mestre dos drifts de barco, né? Os meninos estão mortos e estão correndo por suas vidas. Não entendi por que o barco arqueiro não quis mexer. É, os caras têm tanto project assim que conseguiram dar um baile na minha frota, velho. Sério? Ainda mais com estilingue que teoricamente não dá dano nenhum num barco, velho. E aí foi bizarro, hein? É bom que os estilingue já estão gastando munição deles. Caraca, eu consegui escapar uma galera, velho. Eu fechei ele certinho, mano. Como assim, mano? Bom, eles estão vindo aqui pra brigar com a gente, né? Então, vamos recebê-los. Continua até queimar esse barco aí, velho. Escapou um monte deles ali. Enquanto isso, eu vou continuar lidando aqui com a invasão. Invasão não, cara. Batalha marítima. Já era pra essa galera ter desistido, né, velho? Poxa. Vamos mandar o nosso general ali, acho que ele alcança. Trouxeram uns arqueiros aqui. Trouxeram uns arqueiros aqui. Acutou. Vamos lá. Arqueiros aqui. Acutou. É isso aí. Arqueiros aqui. Um cara lá. Pega aqui os arqueiros dele, o máximo que der Por que você está vindo para o outro lado? É só para você ir lá atirar no barco deles? Então vai repor a munição aí, que eles ainda não desistiram de brigar no mar, então excelente Continua aqui mirando essa galera, vamos pegar o máximo possível dos arqueiros deles aí Só que ele tem mais cavalaria Os arqueiros deles são mais aptos com meus cavalos, ok? Sai de perto agora com muito cuidado Nordic Bands, vocês são bem rápidos, acho que vocês conseguem pegar aqui essa galera Vamos continuar tentando queimar aí a galera Acho que finalmente eles vão começar a desembarcar aqui Aí desceu o general deles, vou para cima dele Agora passando esses arqueiros aqui Está chegando mais barcos para ajudar aí, caso eles tentem alguma gracinha Porque ainda tem muita gente aqui no mar para a gente brigar Tá cavalaria, sai daí Se bem que vocês estão brigando com o arqueiro, né? Não, continua Mesmo sendo arriscado, continua Mira aqui Mira aqui Mira aqui Mira aqui Mira aqui Vem para cá Vem para cá Vem para cá vocês E vocês vêm para cá E ataca depois Aqui e aqui Vem para cá Passa reto, pega aí os arqueiros dele Agora sim, vamos flanquear essa galera aqui, flanqueei a defantaria de um lado e flanqueei com um projeto dentro do outro. Até peço desculpas por não estar dando muito uso na batalha, é porque tá uma zona. Matamos o general deles, vamos agora pegar esse outro grupo de arqueiros aqui, que esse aqui meio que já desistiu, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pode parar, eu sei que vou perder umas fantarias aí, mas eu tô só deixando elas ocupadas com as minhas fantarias fracas. Pega os arqueiros, vem ajudar aqui, meus arqueiros, ué, correio do nada, vem aqui, esses arqueiros deles estão sem munição e a gente consegue tranquilamente brigar aqui no mar. Nossa, minha cavalaria aqui foi dizimada e por uma unidade que eu nem tô vendo na real. Tá, certifique-se de mirar aqui nessa galera deles aqui, esses lanceiros, e você vem atropelar aqui nessa galera deles. Eles estão descendo aqui dois grupos, vou botar aqui dois grupos para ajudar. O que ele tá usando? Planquei aqui, planquei aqui, correram, tá, a cavalaria alcançou a galera que eu queria, muito bom, vem pra cá vocês, ataca aqui depois, vocês vem pra cá, ataca aqui, ataca aqui, muito bom, vai pra cá, ataca aqui, ataca nas costas aí, tem outro general aí, né, é o líder deles. Vamos lá Lança nas costas, galera Rápido, rápido, rápido Tá, vocês não estão muito nas costas, não? Só tirar que a gente ganha, velho Vou botar esse cara aqui e acabou a batalha Estão quase querendo correr Vamos lá, vamos lá Correram, o general correu Beleza Não vou ficar assistindo muita batalha Porque tem astores ainda deles que estão atirando na gente Então Muito bom Ok, deu pra matar o líder da facção A frota A guarnição E com isso a gente perdeu pouca gente ainda, eu diria Porque a gente enfrentou Não dá pra eu subjulgar eles Por mais estranho que pareça Mas então eu vou saquear essa região aqui E a gente volta pra A nossa cidade ali De Raffin Só pra eles aprenderem a não mexer com a gente Mais estranho não dá pra saquear É subjulgar, né? Acho que eu vim aqui pra essa província Só pra recuperar minha frota mais rápido Porque tá difícil Porque essa região aqui são águas disputadas Então não tá recuperando nada, meu exército Então eu perdi uma Nordic Band, aparentemente, né? Deve até pegar mais cavalaria O que seria muito bom, na verdade Então o Missile Damage de vocês aqui é bem maior, né? Vou fazer o seguinte Tira essa galera aqui Pega mais uma cavalaria E junta essas duas aqui Não desband não Merge E recruta mais uma Vai ficar sucesso Aqui Deixa eu ver Aqui dá pra construir um Trade Jetties Pra ajudar a gente aí com Com a renda, né? Então, Burgundians Acabei de mostrar um pouco do meu poderio pra vocês Não querem nada, né? Vocês não podem negociar Porque vocês são vassalos Mas foi uma boa lição Pra eles aprenderem aí A respeitar a gente um pouquinho, né? Governador Põe a autoridade Assim a ordem pública vai Pro céu Até ocuparia aquela região ali Se o Burgundians não estivesse do lado da província É ruim é que cada batalha que a gente enfrenta Assim que a gente perde bastante do exército A nossa força na diplomacia fica menor, né? Aí a máquina entende Que a gente está fraco Aí ela declara guerra Acho que foi isso que está acontecendo aqui em Burgundians, né? A gente perdeu uma parte do exército Pra enfrentar ali em cima E aí eles desejaram atacar a gente Tá, o líder da facção deles está vivo ainda É uma frota essa aí Ok Qual que é a província? Não achuca manter um pouco dos homens fortes preparados Tá, vamos colocar aqui agora Já vai dizer mal atenção isso aí Então já ajudou bastante já Os Burgundians estão parados ali Não estou entendendo qual é a deles Mas eu acabei cumprindo aqui já Uma das objetivas bônus, né? Que era essa aqui, a Hugion Eu tenho dois anos ainda pra sacar as outras duas Mas eu acho que não vai dar tempo Com essa guerra que eu estou Bom, gente, acho que eu até fiz um vídeo maior Do que o costume Então peço desculpas Qualquer coisa Então se você gostou desse vídeo Deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte aqui Da campanha dos Jutes No canal do Zang Até a próxima Que o Odin proteja todos vocês